Música As quatro da manhã ele acordou, tomou café sem pão E foi a rua, por o bloco pra desfilar Meu nome é Indy Naize, sou cantora e compositora, tenho 22 anos Sou formada em canto popular e agora estou estudando regência, né, pra reger coros Minha maior influência na música, antes de mais nada, é o meu pai E a Elis Regina, que sempre esteve presente, né, desde quando eu era criança Desde meus sete anos de idade eu canto as músicas da Elis É uma mulher que eu admiro muito como cantora E também tenho muito Cazuza também, como uma referência forte Tenho os Chinkoans também, que são influências muito fortes também na minha carreira Por questão de cantarem africantos, que é uma pegada de música que eu curto bastante Que eu gosto bastante, me identifica A música Segredo de Ana, ela surgiu Eu tava num processo que eu não conseguia compor muitas coisas Eu queria músicas novas pro meu repertório E a Nina é muito minha amiga Então a gente conversando e eu falando disso pra ela Ela falou, ah, eu tenho umas canções e tal Que eu não vou cantar, estão engavetadas E é isso Ela me trouxe Segredo de Ana e eu me apaixonei de cara E eu falei, ah, nossa Vou cantar, vou colocar no repertório com certeza Então uma música bastante especial, assim Foi amor à primeira vista Essa menina tem, tem o que que eu não sei Tenho o olho preto da jabuticaba Tenho a boca de uma manga bem rosada Tenho o cabelo de uma mata tão fechada A força de uma tempestade ensolarada Me deixa fraca, sem defesa nos pulmão Essa menina quer arrancar meu coração Essa menina tem, tem o que que eu não sei Essa menina tem, tem o que que eu não sei Essa menina tem, tem o que que eu não sei Essa menina tem, tem o que que eu não sei Eu já cansei de tentar descobrir Me entrego tão ligeiro que sinto que vou sumir Tem a cintura boa, tão gostosa de apertar Menina, não te largo até você me contar Menina, hein? O que que cê tem que eu não sei? Chego ao fim desses versos feliz Menina danada, não me contou se me quis Me abraçou tão forte quando pegou pra dançar Um cheiro tão gostoso que me tirou todo o ar Eu fico esperando a manga rosa responder Se a minha fraqueza tem mesmo razão de ser Caso me queira, moça, deixe de besteira Plante uma nova roseira, minha flor venha colher Menina, hein? O que que cê tem que eu não sei? Menina, hein? O que que cê tem que eu não sei? Menina, hein? O que que cê tem que eu não sei? Menina hein, que que cê tem que eu não sei